Música Quanto mais você ouve, mais você gosta Você pediu e a gente toca agora Você está na melhor Bebado E aí meus amigos de São Paulo, do Salvador, Bahia, onde que eu te tenha Saem a nossa Rádio Web de Terra Nova, Santa Cruz, Mata Grande Para o Brasil e o mundo Aqui é só sucesso Música Que pena que eu não posso andar O anel de fregante que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carrão Eu sou um cobertor É lembrando vocês que a nossa Rádio Web está aí para experimentar Você está na melhor Web Rádio Terra Nova FM O som que você gosta de ouvir, toca aqui Essa aí gente Bom dia Essas são principalmente 11 horas e 51 minutos Aqui em Terra Nova Alagoas Música É isso aí gente Que é o link O link da Rádio Web Terra Nova Santa Cruz, Mata Grande, Alagoas Está aí Na internet, no grupo Seus compartilhos Para seus amigos e amigas Você escuta a melhor da música Aqui pela nossa Rádio Web E Terra Nova Alagoas Já é o meu carrão Eu sou um cobertor O seu dia com mais música Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no riso inato Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me espaçar bastante Pra ficar na altura da sua atenção Mas hoje eu só posso te dar O meu coração Mas hoje eu só posso te dar O meu coração Mas hoje... Aumenta o som aí Porque criança é boa O som que você gosta de ouvir Toca aqui É isso aí É isso aí meus amigos e amigas Onde quer que esteja Receba um abraço carinhoso do cantor Atinta E o computador Procultor que usa nos teclados Aqui de Terra Nova Santa Cruz Para o Brasil E o mundo Logo mais Ele vai estar Atençando Algo melhor Através da nossa Rádio Web E Terra Nova Alagoas Mas quando ouve sua voz Respirem aliviado Só mais horas e 53 minutos Aqui em Terra Nova Alagoas Que eu falo direto Terra Nova Santa Cruz De Mata Grande Alagoas Alagoas Alô meus amigos de São Paulo Salvador Bahia Pernambuco Onde quer que esteja Se escutece Viu Se ligue Que estou falando Diretamente aqui Das rodas do microfone Na nossa rádio Você está no meu Melhor Web rádio Terra Nova FM É isso aí Se eu soube assim A perdoar Diz É com os bons amantes